O que é a pandemia do coronavírus? Estamos entrando em uma pandemia de saúde mental e muita gente perdeu o seu trabalho, perdeu a sua vaga de trabalho, perdeu o seu negócio, perdeu a sua empresa, faliu, quebrou. O impacto é a desagregação da família. Então a gente vê, por exemplo, o aumento de suicídio em uma faixa etária cada vez menor. A área urbana vem crescendo muito nesses últimos anos, mas o perfil da cidade de Venâncio Aires é mais rural. A principal fonte de renda do município é o fumo. No último ano nós tivemos registrados, então, 18 suicídios, 107 tentativas. Esse número são as notificações que a gente recebe. A gente acredita muito que esse número é subnotificado, que existam muito mais tentativas. Essas tentativas são o que a gente consegue ir atrás para prestar algum atendimento para esses tentantes. Os produtores rurais lá usam muito um organo fosforado, que são os secantes do fumo. E esses organos fosforados, eles dão depressão do sistema nervoso central. Então eles tinham que usar equipamentos como máscaras, luvas e protetores, mas esse equipamento gera muito calor. E a época da colheta lá é a época quente. Então eles não usam. A cidade vive do fumo e eles acham que isso prejudica a imagem e a geração de riqueza. A questão do agrotóxico, as fumageiras, elas dão muito em cima, assim, do produtor para usar o EPI, né? Para fazer o manejo correto da substância, do agrotóxico. Então a gente acredita que é mais a questão é cultural e econômica mesmo. Suicídio não é um fenômeno tão fácil de entender, né? A verdade é que em grande parte dos lugares do mundo, mesmo em serviços com... Mesmo em países com muitos serviços, tem-se muita dificuldade em prevenir suicídio. Tem algumas hipóteses, né? Tem uma série de hipóteses que foram levantadas do porquê que os níveis de suicídio são tão altos, especialmente no interior do Estado, né? Às vezes tem um componente cultural da pessoa não expressar os seus sentimentos, e aí isso acaba levando a sofrimento mental e aumentando as chances de ter um problema mais importante. Nós éramos o sétimo país em depressão, passamos para quinto, para terceiro, e provavelmente ao final desse ano deveríamos estar entre segundo e primeiro na incidência e prevalência da depressão. No alcoolismo, na droga de São, também estamos nos primeiros lugares. E o que demonstra e comprova tudo isso é o número de suicídios. Então nós tínhamos, há anos atrás, nove mil suicídios, depois passou para doze mil e o ano passado nós tivemos quatorze mil. E também a gente viu que tudo foi catalisado, aumentado, né? As agressões domésticas, as separações, os abusos. Então agora nós estamos saindo da pandemia do coronavírus e estamos entrando numa pandemia de saúde mental. Os perfis aqui na nossa cidade dos suicidas são mais homens, né? Porque o homem tenta, quando ele vai tentar se suicidar, ele tenta de forma mais agressiva. Então ele consegue geralmente obter êxito na tentativa, né? Como depende muito da situação climática para a produção, geralmente as pessoas acabam se suicidando por falta de opção, né? Onde eles não veem outra saída para o pagamento das dívidas, então acabam se suicidando. E nessa região rural, não tem nenhuma capacidade instalada. Não tem unidade básica de saúde, pronto atendimento, núcleo de atenção à saúde da família, os NASF. Então a incidência de tentativa de suicídio aqui é igual a da cidade. Só que na cidade as pessoas tentam se matar, mas são imediatamente socorridas. Aos 16 anos o meu irmão cometeu suicídio, dia 26 de abril de 2017. A minha mãe, ela ficou muitos meses, digamos, depressiva, né? Ela ficou muito abaixo de remédio, trabalhava, mas meio que se arrastando, assim, né? Eu também, né? Daí eu fiquei um tempo morando numa chácara no interior da cidade, porque foi bem difícil, né? Difícil a perca, por ele ser um menino muito jovem, sabe? E a comoção que causou também nos amigos e quem conhecia ele, né? Porque não parecia, ele era um menino muito alegre, né? A gente sempre achava que era uma coisa, assim, da adolescência, né? Uma rebeldia da adolescência, que era uma fase que ele estava passando, que ele estava meio, né? Complicado, assim, em questões amorosas e coisas. A gente sempre achava que era uma fase. Aquilo ali não era de verdade, que ele não teria coragem, porque ele era muito medroso, na verdade. É igual eu digo aqui no grupo, a gente mata um leão por dia. A gente tem que seguir a vida e a vida seguindo a gente, né? Então, hoje fui eu, ontem fui eu que tentei, amanhã é outra pessoa. Tudo é em forma de tentar sair da vida que a gente leva, né? Ou na droga, ou na bebida, ou no crack. Começa desde pequeno, começa assim. Começa pelo dentro de casa, pelas brigas, pelo alcoolismo dentro de casa. Não aceitar ver brigas, ir para dentro do quarto, chorar, se arranhar, se punir. Geralmente, os impactos na família, das pessoas que se suicidam, os que ficam, né? Que a gente chama de sobrevivente, o sentimento maior é de culpa, né? Ah, como eu não identifiquei, como ninguém viu nada. Às vezes a pessoa está apresentando sinais que a família acha que não tem nada. Porque é difícil tu concordar ou tu ver que realmente um familiar teu está precisando de ajuda, né? A maioria das famílias não querem falar sobre o assunto, querem esquecer. E a gente sabe que não é assim que funciona. Tanto que a gente tem o serviço de psicologia que vai atrás das notificações. Então, vai atrás das famílias que perderam o seu familiar para o suicídio. E vai atrás das pessoas que tentaram cometer o suicídio também. A gente sabe que o risco das pessoas que tentam o jornal mental de cometer o suicídio é aumentado. A gente sabe que é mais frequente em homens. A gente sabe que é mais frequente em pessoas que têm múltiplas hospitalizações, que consomem álcool. A gente tem alguns fatores de risco. Mas, mesmo tendo os fatores de risco, é difícil saber quem é que vai cometer uma tentativa. Acho que é o grande calcanhar de Aquiles, a reinserção social e laboral. Porque a pessoa tem que estar com o seu sofrimento psíquico aliviado, para ter capacidade de aprendizagem e poder sobreviver do seu próprio trabalho. Hoje eu estou bem. Posso dizer que eu estou bem. Estou numa casa que eu gosto. Claro, pagou aluguel, mas estou numa casa que eu gosto. Ganho meu benefício por estar dando CAPS, né? Por estar tomando meus remédios, por estar na luta. Então, é isso que a gente precisa mobilizar nas pessoas, porque o problema do suicídio é um problema de saúde coletiva. Não é de saúde individual. Não é um problema teu. É um problema nosso. E cada vez um número maior. Então, se impõe da gente ter uma atitude mais ousada. 14 mil suicídios no Brasil dá mais de mil por mês, né? Como se tivesse caído três boings lotados. Se fossem três boings lotados, era um escândalo. O número de suicídios no Brasil hoje é maior do que o número de mortos por acidente de morte. É uma coisa que nós temos que nos mobilizar. Então, se tivesse que nos chamar. Obrigado.